Bom, agora nós iremos analisar como foi desenvolvida a tela .parâmetros, tá? Então aqui em pacote de código fonte, eu tenho o pacote com .t2tirp .ponto.cliente, ok? Aqui eu tenho todas as telas da aplicação, no caso todas as classes que ficam no pacote do cliente Então eu tenho aqui a classe .parâmetroGrid, ok? Essa tela é uma tela de cadastro simples, ok? Onde eu tenho aqui alguns botões, um botão de insert, um botão de delete, um reload button e uma barra de navegação Todos esses botões estão vinculados aqui a esta grid, tá? Nesta grid é o local onde o usuário vai visualizar os parâmetros cadastrados no sistema Essa grid, ela está vinculada aqui ao VO com .t2tirp .java .parâmetroVO Os dados que são visualizados nesta grid, elas são armazenadas, persistidas aqui na tabela .parâmetro Que nós temos aqui a tabela .parâmetro, ok? Então todos os dados que nós visualizamos naquela grid, nós visualizamos aqui, aliás, está sendo armazenado aqui nesta tabela Ok? Bom, aqui no código fonte desta classe, nós temos aqui no construtor o recebimento do parâmetro, de um parâmetro que é o controller desta grid Então é a classe .parâmetroGridController, que está no mesmo pacote da tela .parâmetroGrid, ok? Vamos abrir aqui esta classe Foi desenvolvido aqui um método getGrid1, onde ele vai retornar essa grid control1, ok? Aqui no controller, nós desenvolvemos o mesmo padrão que foram vistos já em outros módulos aqui do projeto .t2tirp em Java, né? Então primeiramente aqui no construtor da classe, nós instanciamos uma grid, né? Um .parâmetroGrid, tá? Logo depois definimos qual ação do servidor que será requisitada, tá? Quando essa aplicação cliente realizar requisições Então nós definimos aqui qual ação lá no servidor que vai ser requisitada por este controller Então aqui no caso vai ser a action .parâmetroGridAction, tá? Então aqui no lado do servidor Aqui no pacote com t2tirp.servidor Nós temos aqui a classe .parâmetroGridAction, ok? Aqui no método getRequestName, nós temos a definição do nome desta action, tá? Então vamos continuar aqui no controller Logo depois nós adicionamos essa tela ao MDIFrame, tá? Que é a tela principal do sistema No método loadData, nós definimos aqui o parâmetro, tá? Que no caso é a ação que será executada no momento Então aqui no caso será uma ação de load Logo depois é realizada a requisição para o servidor E essa requisição é feita aqui através do método getData Da classe ClientUtils, tá? Nesse método getData nós passamos alguns parâmetros Que no caso é o nome da ação do servidor, tá? E um gridParams, tá? Então esse gridParams vai conter aí também O otherGridParams Onde nós iremos buscar a ação que será executada, tá? Então ao realizar essa requisição Lá no servidor vai ser definido Que quem irá realizar Aliás, quem irá atender essa requisição Será que é a classe ponto parâmetro gridAction, né? Ao executar aqui o método executeCommand Ou seja, ao atender essa requisição Será buscado aqui o parâmetro ação, tá? Para identificar qual ação que será executada no momento Então, identificada a ação No caso aqui será uma ação de load Será executado então o método load, tá? Ao executar o método load Nós buscamos aqui os parâmetros da grid Os gridParams, ok? Definimos aqui um SQL Para ser consultado os dados lá no banco de dados Nesse SQL nós iremos buscar Todos os pontos parâmetros, né? Todos os parâmetros cadastrados no banco de dados, ok? Então aqui é realizada essa consulta no banco de dados E logo depois esses dados são retornados Lá para a aplicação cliente que realizou a requisição, ok? E dessa forma então A aplicação cliente aqui vai atualizar os dados Na grid Que nós vimos aqui anteriormente, tá? Nós temos aqui o método before insert grid Esse método vai ser executado Quando o usuário clicar aqui no botão de insert Então será executado aqui o método before insert grid Então o que será feito aqui? Nós iremos instanciar aqui um objeto da classe Ponto parâmetro detalhe controller, tá? Ou seja, nós iremos instanciar a tela de detalhe Do parâmetro para que o usuário Ele cadastre um novo parâmetro Ok? E vamos retornar falso Ao retornar falso A grid aqui vai identificar Que ele não é para alterar o modo Para o modo de inserção Então essa inserção do novo parâmetro Será feita em outra tela Ok? Nós temos aqui também o método double click Quando o usuário der um duplo click Em algum registro desta grid Nós então iremos buscar qual registro Qual parâmetro está sendo selecionado pelo usuário Instanciamos aí também Um novo objeto da classe Ponto parâmetro detalhe controller Então aqui nós iremos passar os dados do parâmetro Para que o usuário visualize os detalhes deste parâmetro Ok? No método delete record Primeiramente nós definimos aqui Alguns parâmetros Que no caso aqui é a ação Que será executada no momento Lá pela action No caso é uma ação de delete E passamos aqui também como parâmetro Os objetos que serão excluídos E logo depois nós realizamos a requisição Para o servidor Através aqui novamente do método getData Da classe cliente úteis Então aqui no lado do servidor Na classe ponto parâmetro grid action Foi identificado que no momento agora É uma ação de delete Então será executado o método delete Ao ser executado esse método delete Será buscado os objetos que serão excluídos Que foram passados lá pela aplicação cliente Logo depois é obtida uma conexão com o banco de dados E realizada as devidas exclusões Então são excluídos esses objetos aí Que o usuário selecionou para excluir Ok? Logo depois retorna com o resultado dessa exclusão Para a aplicação que realizou esta requisição Ok? Bom, então esse é o código fonte que foi definido aqui Para a tela ponto parâmetro grid Lá na tela ponto parâmetro detalhe Que é onde o usuário visualiza os detalhes dos parâmetros cadastrados Nós temos aqui Também no pacote com ponto T2TI RP ponto ponto cliente A classe ponto parâmetro detalhe Ok? Bom, então aqui nós temos três botões Que é um botão de edit, um botão de reload e um botão de save Então aqui nesta tela que o usuário vai inserir um novo parâmetro E também editar os dados desse parâmetro Ok? Esses três botões estão vinculados a este form Esses campos que nós estamos visualizando aqui São os campos referentes aos atributos da tabela Ponto parâmetro VO Esse form, ele também está vinculado ao VO ponto parâmetro Ok? No código fonte desta tela Aqui no construtor nós recebemos como parâmetro o controller desse form No caso é o ponto parâmetro detalhe controller Ele está aqui dentro do mesmo pacote Então é esta classe que nós estamos visualizando aqui Bom, então no construtor aqui desta tela Nós recebemos o controller do form Definimos o form controller Logo depois nós iremos realizar aqui A definição de algumas máscaras Vocês podem verificar, perceber Que aqui nós temos alguns campos Que são Da classe formata de text control Ok? Então esses campos, esses objetos aqui Nós precisamos definir uma máscara Qual foi a máscara definida para estes campos? Bom, nós definimos aqui uma máscara de hora Então será dois dígitos, dois pontos Mais dois dígitos, representando os minutos agora Dois pontos e mais dois dígitos os segundos Esses primeiros dois dígitos é os dígitos da hora Os caracteres que são válidos para este campo É os caracteres de 0 até 9 Ok? Então nós definimos aqui para o formato de text control 1 Para o formato de text control 3 E também para o formato de text control 2 Então todos estes campos, todos estes objetos Eles vão estar aí com o mesmo formato Aliás, aqui no formato de text control 2 O formato é diferente São dois dígitos para o ano Aliás, dois dígitos para o mês E quatro dígitos para o ano Esse componente, ele representa aqui o mês e o ano Desse parâmetro Ok? Bom, continuando aqui Nós temos o método get form1 Que vai retornar para a gente o form1 Que é o form que contém os dados dos parâmetros Ok? Então vamos analisar aqui o código fonte do controller Desse form Então aqui no construtor nós recebemos como parâmetro O ponto parâmetro grid Que é a tela que nós vimos anteriormente E uma string chamada pk Essa string ela vai identificar o id Do parâmetro cadastrado lá no banco de dados Ok? Bom, logo depois nós iremos definir a ação Que será executada lá no servidor Quando for realizada uma requisição por esta classe Então a ação lá do servidor será Ponto parâmetro detalhe action Então aqui no lado do servidor No pacote com t2tirp.servidor Nós temos aqui a classe Ponto parâmetro detalhe action Aqui no método get request name Nós temos a definição do nome desta action Logo depois nós temos aqui o método execute command Onde será realizada a identificação de qual método será executado Ok? Então voltando aqui no controller Nós adicionamos aqui a tela Ponto parâmetro detalhe na aplicação principal No caso aqui no MDI frame Lá do open swing E verificamos aqui o seguinte Nós verificamos essa string pk Que foi passada aqui no parâmetro Desse construtor Se essa string for diferente de nulo Significa que o usuário está acessando Um registro já cadastrado Então nós iremos passar aqui o modo Deste form para um modo somente leitura Depois nós iremos recarregar os dados desse form Se for igual a nulo Significa que o usuário está Cadastrando um novo parâmetro Então nós vamos passar aqui o modo do form Para o modo de insert Ok? Bom Nós temos aqui também o método load data E esse método load data Será chamado aqui Quando nós chamamos o método reload desse form Ok? Então ao executar esse método load data Nós iremos aqui realizar uma requisição para o servidor Através aqui do método get data Da classe client utils Então nós definimos aqui Qual o nome da ação lá no servidor Nós passamos aqui como parâmetro A ação a ser executada E essa string pk Que no caso se o usuário estiver consultando um parâmetro Ele vai passar o id desse parâmetro Então aqui no lado do servidor Foi identificado então Que a ação a ser executada no momento É uma ação de load Então nós iremos aqui Executar o método load Ok? Ao executar o método load Nós realizamos aqui uma conexão com o banco de dados Definimos aqui um objeto da classe critéria Tá? Onde nós iremos buscar os dados do ponto parâmetro vo Cujo id seja igual aqui ao parâmetro pk Que foi passado lá no lado do cliente Ok? Então nós iremos realizar essa busca no banco de dados E retornar com esses dados lá para a aplicação cliente Ok? Logo depois nós temos o método insert record Tá? Nesse método insert record Ele será executado sempre que o usuário Solicitar Aliás, sempre que o form estiver aqui no modo de insert E o usuário clicar aqui no botão de save Tá? Então será executado aqui o método insert Bom Um ponto parâmetro Um parâmetro para ser cadastrado no banco de dados Nós temos que definir a qual empresa Que este parâmetro está vinculado Tá? Então nós temos aqui uma chave estrangeira E essa chave estrangeira Ela não pode ser nulo Tá? Então nós temos que identificar A qual empresa que esse parâmetro está vinculado Então primeiramente aqui nós já temos um to do Que realiza a seguinte pergunta Como buscar a empresa que está vinculada ao usuário logado no sistema Tá? Então a ideia aqui é a seguinte O usuário que estiver realizando o cadastro Desse parâmetro Nós iremos buscar a empresa que esse usuário está vinculada E vincular também a esse parâmetro cadastrado Então o usuário Ele só vai poder cadastrar um parâmetro A empresa que ele estiver vinculado Vinculado, tá? Então como é que nós fazemos para buscar A empresa que o usuário logado no sistema Aliás, como é que nós fazemos para buscar A empresa que o usuário que está logado no sistema Está vinculado Então isso aqui é o primeiro to do que nós estamos visualizando aqui Neste módulo ponto eletrônico Então primeiramente Inicialmente nós estamos definindo a empresa de forma estática Então nós instanciamos aqui Um objeto da classe empresa VO E definimos o ID dessa empresa como ID 1 Ok? Logo depois nós definimos a empresa desse parâmetro No caso aqui o objeto newPersistentObject Então nós definimos a empresa como essa empresa que nós acabamos de criar aqui Ok? Logo depois nós realizamos a requisição para o servidor Então aqui através do método getData da classe ClientUtils Então nós passamos aqui agora como parâmetro Que será uma ação de insert E o objeto que será persistido no banco Ok? Então aqui no lado do servidor Foi identificado então que é uma ação de insert Nós iremos buscar aqui o parâmetro informado pela aplicação cliente Que no caso aqui é o parâmetro Que foi que está sendo cadastrado no momento Realizamos uma conexão com o banco Salvamos esse objeto E retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente Que realizou a requisição Ok? Logo depois de inserir esse objeto Logo depois de realizar essa persistência dos dados Desse parâmetro lá no banco de dados Nós chamamos aqui Buscamos aqui Lá na tela Ponto parâmetro grid A grid que visualiza os parâmetros cadastrados E chamamos o método reloadData Para que a grid atualize As informações Lá dos parâmetros Logo depois emitimos uma mensagem para o usuário A mensagem Dados Salvos com sucesso Ok? Bom Nós temos aqui também o método UpdateRecord Esse método vai ser executado Quando o usuário clicar aqui no botão de Edit O form vai passar para o modo de Edit Ou seja, para o modo de edição Quando ele clicar no botão save Aí sim Nós iremos aqui executar O sistema vai executar aqui o método UpdateRecord Ao executar esse método UpdateRecord Nós realizamos uma requisição para o servidor Também aqui através do método GetData da classe ClientUtils Onde nós passamos aqui como parâmetro A ação a ser executada No caso é uma ação de Update Os objetos antes da alteração E os objetos após a alteração No caso aqui não são os objetos É o objeto Então aqui o objeto antes da alteração E o objeto após a alteração Então Realizada essa requisição Aqui no lado do servidor Foi identificado que é uma ação de Update Então será executado aqui então O método Update Ao executar esse método Será buscado o objeto Que será alterado Então buscamos aqui o parâmetro Que foi informado lá pela aplicação Cliente Logo depois Nós realizamos uma conexão com o banco de dados E realizamos a alteração A modificação dos dados desse parâmetro Lá no banco de dados Ok? Logo depois retornamos com esses dados Para a aplicação Cliente Que realizou essa requisição Tá? Depois de alterar os dados De um determinado parâmetro Nós buscamos lá a grid 1 Da tela .parâmetro grid Tá? E chamamos de novo aqui O método reloadData Para que ele atualize os dados Referente aos parâmetros Que estão sendo visualizados naquela grid E emitimos aqui uma mensagem Para o usuário Que os dados foram alterados Com sucesso Ok? Bom, então Esse foi o código fonte Desenvolvido para as telas .parâmetro grid E .parâmetro detalhe .parâmetro grid E .parâmetro grid .parâmetro grid